É isso que tá me falando que é gay. Após o comunicado oficial da sua ex-esposa Neide Sofia, do fim do seu casamento com o personal trainer, Gregório Arthur, vários são os portais que partilharam a informação de que o ex-esposo de Neide Sofia, é gay, uma informação que não foi confirmada nem desmentida pelo empresário. Em um momento de lazer com seu amigo, questionou, é este que estão a dizer que é gay? Veja o vídeo e no fim deixe seu comentário. É isso que tá me falando que é gay. Não dá muito burra, até você, cara. Não, para aí que coisa. É isso que tá me falando que é gay. Não dá muito burra, até você, cara. Não, para aí que coisa. Não, para aí que coisa. É isso que tá me falando que é gay. Pela reação debochada do empresário, podemos entender como não, o empresário não é gay, esperamos ansiosamente por um novo pronunciamento sobre este assunto. Obrigada por assistir, se gostas dos nossos conteúdos, deixe seu comentário e like, obrigada. Obrigada. Obrigada.